Olá tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo, tenebreiros menins, tenebreiros menins, seja bem-vindo ao Café com o Tenebrio, você que chegou aqui de gaiato e não sabe o que é esse canal, esse canal fala sobre uma larva chamada Tenebrio, esse canal fala sobre Tenebrio gigante e Tenebrio molito, e hoje o jabá aqui do canal, esse não começou diferente, hoje a Proceto tá patrocinando nós aqui, você tá vendo aí imagens do Tenebrio gigante da Proceto, você que é de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre em contato com a Proceto, o telefone dele vai tá aqui embaixo na tarja, tem o Instagram da Proceto também, e se você quiser falar comigo também a respeito da Proceto, tá aí o canal aberto a respeito disso, estão vendo as imagens, a qualidade do Tenebrio gigante, você que é de São Paulo, você que é do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fale com Ricardo, e ele vai mandar um preço top pra você, um transporte top pra você, na sua casa, diz que você viu o anúncio aqui no canal do Café com o Tenebrio, do Tenebrio Zedé, e ele vai te atender aí, tá bom e o pessoal, é o Jabá aí do Tenebrio, se você aí quer patrocinar alguma coisa aí, agora é Jabá mesmo, Jabá. Uma outra coisa também a respeito da consultoria e do curso, tá? Devido a altas mudanças e da procura de Tenebrio, das informações que a gente tem, você que comprou o curso a 149 reais, parabéns, porque esse foi o preço realmente pra gente motivar, pra gente poder realmente mostrar pras pessoas a oportunidade que tem do Tenebrio. Mas hoje, com as nossas tarefas, com andamento de produção, a gente quase não tem mais tempo. Então, o nosso tempo hoje se tornou muito caro pra poder dar a consultoria, pra poder dar o curso. Então, a partir de hoje, a partir de hoje, o curso sai 1.200 reais, tá bom, gente? Com a consultoria. Com isso, você vai entrar no grupo da consultoria, você vai entrar no outro grupo, você vai, como eu já falei, e eu vou tá com você 24 horas por dia, 7 horas, 7 dias por semana, acompanhando você via Zoom, via WhatsApp, dando instrução pra você, pra você começar a sua iniciação de Tenebrio na sua casa e ter um bom comércio. Então, são 1.200 reais, você pode entrar em contato comigo, a gente não abaixa mais do que isso, não tem mais, não tem mais, nha, nha, nha. É 1.200 reais, você entra no Instagram pra falar comigo, tá bom? Ou você entra aqui embaixo do meu link aqui, embaixo do vídeo, tem uma chamada descrição, tá ali o meu WhatsApp, que você pode entrar e falar comigo, você pode pagar em parcelas pelo PagBank, parceria aí que eu tenho com a PagBank, tá bom? E hoje nós vamos falar de um grande investimento que você pode fazer a respeito dos containers. Mostrando o vídeo aí, produção, o vídeo aí dos containers aí. Então, você quer criar Tenebrio, você tem um terreno, não quer construir um golpão, é muito caro? Você pode, hoje, comprar containers. Nós temos containers de 1,5 por 3, tem container até de 9 até 12 metros. Isso sai mais ou menos um preço. Entre o preço deles aqui, eu até vou compartilhar aqui com vocês uma coisa rapidinha que eu vi aqui, que tá rapidinho esse assunto, que eu vi aqui no Facebook até, tá? Vou no compartilhamento de tela, vamos lá, vamos lá pra você ter uma ideia mais ou menos. Então, pessoal, tá aqui, ó, um container aqui de 40 pés, 9.200 reais, 9.200 reais. Outro aqui, ó, tá? É um container com 6 metros, 8.500. Tem container de 11.000, tem container de 9.800. Eu encontrei containers, tá? Por 3.600 reais, tá bom? Containers por 3.600 reais. Aqui, por 9.800. Então, se procurar, você encontra. Então, vai depender das suas cidades, se tem uma cidade portuária, se tem alguém que vende containers aí. E tem outro detalhe também sobre containers, tá, pessoal? Você pode comprar um seco, só com a lata, e tem outros que são refrigerados. Tem até com motor refrigerado. Por que que existe tanto container pra venda? Por que que existe tanto container pra venda? Bem, primeiramente, todo equipamento, toda estrutura de uma indústria, ela tem um tempo determinado. E o container tem um tempo de vida, que pode levar mercadorias, porque leva alimento, leva um monte de coisa. Então, determinada data, esse container, ele vai pra refugio. Então, hoje se achou uma grande saída, já há alguns anos atrás, para os containers. Antigamente, o container estava sendo vendido a 1.800 reais, a 2.800, 3.500. Com a alta da procura, ele começou a existir muito mercado. Mas você consegue, sim, diretamente dos portos, encontrar em contato, achar na internet aqui, várias empresas que vendem containers. O único problema de comprar container, primeiramente, é que a pessoa acha que é só pegar, comprar o container e levar pro terreno. Você tem que ter um preparo antes, você tem que ter uma sapata já pronta, você tem que saber o tamanho do container que você vai comprar. E você vai ter que contratar um guincho. Então, dependendo do lugar, da saída, até levar pra você, o guincho vai ser caro. Então, eu sugiro você já contratar a empresa que vai vender container pra você, contratar o guincho diretamente pra eles. Porque ele já tem um preço mais justo, tá entendendo? Porque a empresa já fez ali uma parceria com eles. Então, quando você for comprar um container, já compra com alguém que vai transportar pra você, tá bom? Uma outra coisa também. Pra que esses containers, Dedé? Bem, pra quem tem um terreno, quer investir no Tenebrio, quer investir na Black Soda, a melhor coisa que tem, mano. Refrigeração mais barata. Você vai gastar menos luz, dá pra usar placa solar. Você vai gastar menos água, tá entendendo? Equipamentos modernos que você pode instalar dentro do container vai ser muito melhor pra você. Você pode começar com um pequeno container, depois aumentando com outro container e já preparando o terreno, a sua área já pra abrir uma biofábrica. Entendeu? Hoje, não é todo mundo que pode alugar um galpão, alugar uma outra casa, fazer alguma coisa assim. Então, se você já tem um terreno, esse aqui é de baixo custo pra você ter uma superprodução. Beleza, pessoal? O canal Café com o Tenebrio fica por aqui. Dedé tá com muita dor nas costas. Mas obrigado você aí que manda um abraço pra mim, sem perguntar alguma coisa. Café com o Tenebrio fica por aqui. Mais informações vamos ter durante toda essa semana, beleza? Um grande abraço pra vocês. Onde é que tá o encerramento aqui? Ah, aqui. Onde é que tá o encerramento aqui? 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 Obrigado.